Olá, pessoas lindas do nosso coração. Aqui é o Túlio. E eu sou o Marcelo. Gente, olha só, estamos aqui no canal com o Mario Kart Tour. E por que a gente decidiu gravar esse surto anos depois… Eu fiz uma gameplay, gente, no dia que lançou o Mario Kart Tour. Pra nunca mais. Em 2019, eu acho que esse negócio lançou, sei lá, três, quatro anos atrás. E a gente nunca mais disse… Porque, sinceramente, eu não considero isso o Mario Kart verdade, tá? Esse aqui é o Mario Kart de celular, né, gente? É o passatempo do ônibus. É, e aí, assim, se você é novo por aqui, que é o de Paraquedas, nesse gameplay, seja muito bem-vindo. A gente adora compartilhar nossas experiências com games, que dá pra jogar com mais pessoas, né? A gente gosta de jogar junto, com os nossos amigos. Então já vai deixando sua inscrição aí e seu like também, se você gosta desse tipo de jogo, se você gosta de Mario Kart. A gente tem gravado bastante o Mario Kart 8, já fizemos a série dele completa. E estamos fazendo agora, gente, a série do Booster Course Pack do Mario Kart, que é a DLC, que a Nintendo decidiu lançar 10 anos depois que o jogo lançou. Então, assim, hoje, eu acho que saíram três gameplays de Mario Kart no canal. As duas da Wave 5, que é a nova DLC do Mario Kart Deluxe, ou Deluxe de Switch. E agora de Tour, porque, gente, tem pista nova, tem um tanto de coisa nova, um tanto de coisa interessante, que eu falei, mozinho, acho que vale a pena a gente fazer uma gameplay de Mario Kart Tour aqui, só pra, né, falar que a gente tem, que a gente fez o Mario Kart Tour no canal também. Vamos vir aqui na parte de multijogador no Tour, que eu e o Marcelo, nós vamos jogar juntos. E a gente quer mostrar pra vocês, nessa gameplay, a pista nova que saiu, que é a pista dentro dos canos, uma doideira. A gente vai mostrar personagens novos também, e outros personagens que a gente tiver e conseguir mostrar pra vocês. Pegamos a Pauline Vaqueira. Deixa eu colocar aqui, 100 equipe, 150, itens padrão, CPU, número de corrida, a gente vai fazer seis corridas. Seria como se fosse duas copas, tá, gente? As copas no Mario Kart Tour. Mario Kart Tour é estranho, mas meio que uma copa no Mario Kart Tour é três pistas, tá? Então a gente vai deixar seis pra fazer duas copas, entre aspas, aqui pra vocês. Já criei o grupo, o Xuxu. E aí, na gameplay, gente, pra ficar interessante, né, pra como se fosse uma tela dividida do Mario Kart normal pra vocês, tô gravando a tela do celular meu e do Marcelo, e é importante ressaltar que, tadinho, o celular do Marcelo é meio pocket. Aham. Já passou a data de validade do celular dele, tadinho? Tadinho. Então, o jogo tá rodando meio grimes, assim. Tá mais pra lá do que pra cá. É, então, vocês vão ignorar eventuais travadas que aconteceram na gameplay na tela do Marcelo, beleza, gente? Tem que fazer carinho, tá respirando por aparelhos. Vamos lá, meu amor. Eu vou pra paulete. Eu vou pra desert point, então eu vou com a Deise. Nossa, tem muito personagem legal. Eu vou com a Deise Praiana. Ah, eu tinha ela também. Ela é muito bonitinha. Ela é fofa. Eu vou com jet ski dourado, por que não? E, claro, combina com deserto. As nuvens da fase do deserto. Ótimo. Bonita, né? Ficou bonita. Eu fiz uma mistura de bem com mal. Pauline com a namorada dela, Peck, e o amante, Bowser. É um trisal. Daisy, no caso, né? A Pauline é a personagem. O glider é a Daisy e a Peach. Ah, o glider é o Daisy e a Peach? Você não percebeu, não? Não, porque é só uma. É a Daisy e a Peach. Então, é um quadrisal. Amizade. É um trisal, gente. Vamos lá. Juju, só diminui o áudio do seu jogo um pouquinho, só pra não pegar no seu microfone. Obrigado. Gente, Marikastu, pra quem não conhece, é um jogo que você consegue jogar com uma mão só. Dá pra jogar com o celular deitado também? Nossa, eu já tomei aqui. Não. Mas, pra gameplay... É porque esse jogo foi feito em pé, tá, gente? Eles, quando uma atualização, meses depois do lançamento do jogo, eles decidiram deixar a opção de você jogar deitado com o seu Mario Kart tradicionalzinho. Mas, pra ficar mais organizadinho também, vou deixar na gameplay as duas telas em pé, pra ficar melhor de visualizar a tela dividida. E os personagens, eles são divididos por tiers, gente. Tipo assim, a cada pista tem personagens que são bons pra aquela pista, por exemplo. Então, eu e o Marcelo, a gente tá usando duas personagens que são boas pra essa pista, no caso. Inclusive, vocês podem ver, a gente tá jogando na fase que tem na Wave 5. Eu ia falar isso agora! É, e vocês podem ver que a versão de Tool, ela fica de noite. No Switch não, né, Nintendo? Sua praga. Por que, Nintendo? É, pois é. Nintendo tirou a única mecânica que faz essa fase ser minimamente interessante. E então, eu e o Marcelo, a gente consegue pegar até três slots de itens, gente. Essa é a mecânica do Mario Kart Tour, assim. Se a gente não tivesse com personagens bons, a gente não teria três slots de itens. Itens diminuindo, né? Sim. Tem, tipo, dois slots e o piorzinho, que é um slot. Ai, que ódio! Daisy! Eu tô aqui falando, mas você acha que eu não estou prestando atenção no jogo, né? Ah, chuta! Tem que ficar parada! Vou te contar. Toma, toma. Frenese. Eu te contei os dois. Tem uma coisa que só tem nesse Mario Kart Tour também, gente, que é como se fosse o especial, que é o frenesi. Que é quando você consegue… Você fica por um curto período de tempo tacando, tipo, o mesmo item loucamente, assim. Invencível, né? Invencível, sim. Eu despeciei meus dois K, fica falando… Aconteceu isso comigo duas vezes nessa pista. Que ódio. Que ódio! Muito bom, gente. Mas você ficou em segundo… Com a pauleta vaqueira! Uhul! Gente, a gente tem que cair… É porque a gente não escolhe as pistas. Aí, esse tobogã, planta piranha… É a versão X que é a versão Xtreme, mas não tem problema, é a fase nova. É a versão Xtreme? Sim, você vai com quem? Você vai com a Peach japonês. Ah, a Peach Close Errada. Com ela mesmo… Eu vou com o Toldo… O Toldo… Como é que fala, gente? O Toldo… Turista. Eu tô com a… Com a Peck… Close Errada. É a Peck e a Apropriação Cultural. É. Que horror, gente. É isso mesmo. Essa é a fase nova. Hum… Ela tá um pouquinho alterada, gente. Não é a versão original dela, porque… O Mário Castro, ele tem a tendência de ficar alterando a pista, a versão da pista de passagem. Por que ele altera? É porque tem a variação reverso, que é a pizza… Ah, a pizza… Estão indo com fome, gente. A pista… A gente acabou de almoçar. A pista ao contrário. E tem a variação X, que é a pista tipo Xtreme, a pista radical. Ai, a pista difícil. É. A gente tá na variação da pista nova Xtreme. Entendi. Acho que ela não tá exatamente na original zona, não. Olha que ódio! Ah, aqui ó. Mas dá pra ter uma noção pra ver como é a pista. É a bonita, é a Luzca. É a bonita. Uch… Eu tô adorando. Eu tô temático, eu tô com um carrinho de peixe dourado. Ah, eu também tô com um carrinho azul. É, sim. Temático, pede coisa errada. É, temático água. Pá, 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 pá. Peque! Bane Nune é um dos poderes especiais do Toad. Noo! E eu caí na banana nela. Eu enxerguei, gente! Eu não enxerguei essa banana. Nesse jogo, os personagens também têm itens especiais. Eu vi a banana grande e falei, nossa, que delícia. Vai se corrigar nela. Ah! Ai, meu Deus do céu. Ai, que ódio! Vocês podem ver que as pistas só são mais curtinhas, né? Por ser um jogo mobile… Né, tipo… Tu me entende que você vai passar menos tempo jogando o celular? Até porque dói a mão, né, gente? Não, isso aí já é refrescuro seu, amor. Não, dói sim! Não, não dói não, mas… Para! Tu literalmente, assim, jogou com uma mão. Mas já tá calejado. É, eu não conto, né? Você não conta, você não é parâmetro. Olha! Que isso, gente, eu tô em sétimo. Olha… Não gostei. Eu tô quase em sétimo. Eu tô aquecendo o seu lugar aqui. Não gostei dessa fase extreme. É, então, essa é a fase… Tô na tona, mas é a fase… Gente, a fase nova, ela é, tipo, toda em canos. Eu quero ver a versão original dela. Droga! Ih, a Pit de Ouro vai ganhar. Vai acabar. Ela me acertou bem no final. Nossa, que otária. Segundo lugarzinho. Menos mal, nossa, que ódio. E você ficou o quê? Fiquei em quarto. Tá bom, tá bom, gente. Mais ou menos. Nesse jogo são oito corredores. Então assim, até quarta a gente comemora. A partir de quarta a gente… Mas vamos ver, você vai ver aqui na minha tela o tanto que eu sofri. Tadinho. O jogo tá lagando muito pra você? Tá. Um tiquim, tiquim. Um tiquim bom? Um tiquim bom? Um tiquitim. Poxa, eu queria ver a versão original dessa pista. Então vem aí agora. Queen as Plantas Piranhas. Ah, essa é a outra fase original do Mario Kart Tour, que só tem no Tour, por enquanto. Entendi. Estamos procurando que ela venha no… Você foi com qual personagem? Aqui? Aham. Eu vou com o Shy Guy. Shy Guy? Então eu vou com a toda exploradora. Shy Guy? É Shy Guy esse bichinho que é… É, ele mesmo. Com os cristais? Ah, que bonitinho, eu não tenho ele. É, ele mesmo. Ele é muito fofo. Você sabia que antes de começar a pista, se você ficar clicando o personagem de fazer mochi? Ah, é? Aham, quando aparecer, clica no seu. Fica clicando. Olha lá. Ah, que fofo. Que bonitinho. Fofo, né? Ah, e são ruínas submersas? Aham, é uma fase da Piranha Plant. Exclusiva do Tour, gente. Por enquanto. Ela é legal, eu gosto dela. Aqui, gente, vocês vão ver. Porque a gente falou de Tyr, eu tô com um personagem ruim nessa fase. Então eu só posso carregar um item. Sério? Sério. Um, eu não tenho nenhum. Nossa, mas que estranho. O Shy… Essa skin aí do Shy Guy que você tem pra ele, ela veio na atualização que veio essa pista. Pois é, não se estraga não. Também acho. Acho injusto. Homofobia. Passa Junho. Eu também achei estranho, Chuchu. Passa Junho, já foi. Pião. Nossa, você tá uma pitch louca aqui. Grandona, gente. Ah, então, e meio que como a gente tá jogando online, gente… As vezes mostra, igual, apareceu que eu te atingi. Eu te atingi? Não. Na sua? Pois é. Por conta de lag, gente, as vezes vai aparecer que eu atingi o Marcelo, ou o Marcelo me atingiu, e na verdade não foi. Por isso que vocês vão estar vendo a tela dos dois, vocês vão perceber a diferença da tela de um pro outro. E se é lag, é porque tá online, assim. É tipo, quando a gente joga no celular, costuma ter mais lag, por mais que a gente… Ah, ainda bem que a gente tá no Wi-Fi, né, tipo assim. A gente não tá jogando pelo 3G, né? Não, nossa. A gente tá no Wi-Fi, mas ainda sem Wi-Fi, né? Não é tão… Wi-Fi do Brasil, gente. Hum. Ó, mas não vem não, porque o Wi-Fi da minha casa é bom, hein? É ótimo. Para. Você para. Debochada. Você para. A senhora para, debochada. Snake Emote. Lindo, lindo. Ah! Fiquei de 4 de novo, fiquei no 4. É, você fez milagre, porque sou personagem ruim nessa pista. Pois é. Pois é. É, acaba que… Gente, esse jogo, ele melhorou muito. Hoje o Mario Kart, ele tá tipo, ok, o Mario Kart 2. Quando ele lançou, era muito, tipo assim, pay to win. Porque o modo de você conseguir personagens bons… Era comprando. Era por gacha. É. Por gacha. E aí, tipo, você não ganhava rubi direito pra, tipo, poder abrir cano e tal. Isso é horroroso. E aí, você vai com quem, Xuxu? A Kamek aqui. Ai, gente. Ai, eu vou com esse bicho aqui. Ai. Tá. É só pra eu escolher o mesmo com o seu? Tá. Eu vou com esse bichinho do martelo. O Cupa. O Hammer Bro? É, Hammer Bro, é. Eu vou com o Yoshi… da Austrália. É. É porque eu não tenho muito personagem também. Pim, pim, pim. Eu queria de a Luigi, mas da Luigi é dois slots. Que estranho. Eu achei que a gente ia nas primeiras fases da atualização. Eu tinha conferido isso antes da gente começar a gravar. E nós três tínhamos personagens bons pras primeiras pistas. É. E era a fase original e tal. Só porque quando a gente tá online, o jogo não deixa a gente escolher. Esquisito, né? Ah. É, oi. Ai. Vamos lá. Bora ir lá, Liz. Ah, essa fase. Pampam. Pampam. Conheça essa fase. Clássica. 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 Clássica fase. Acaba com a minha trindade mental essa fase. Por quê? Ela é mal tranquila. Como esse trem nojento. Mas esse trem não dá dano no tu. Não dá dano, né? Mas ele atrapalha. Não, não atrapalha. Se ele estiver passando ou não vai passar? Não atrapalha. Ele não dá dano. Ele não te barra, não, Liz. Ah, você não tem que passar por ele? É. No tour, você faz uma anódora. Da onde que eu vi ela, então, que eu não conseguia? No… É porque essa fase tá no Booster Tour Space. Ah, tá. No Mario Kart 8. Que aí não consegue. Não consegue. Não consegue. Passar… É isso mesmo. Oi, Tulekka. No 64 também. Porque ela é original do 64. Entendi. Jogar ela é divertida no Nintendo 64. Porque esse raio desse trem… Raio desse trem… Aí, o trem. Olha o tram. É, não. Ah, ele vira até uma rampa, né? O trem do 5. Legal, sim. Ah, é chato. Ai… Acerta isso, isso. Ainda bem que foi no canto. Hein? Que aí não me macetou, viu? Ah, tô… Você rodando aqui na minha tela. Que que é isso? Esse frenesi, que que é isso aqui, Juju? É o frenesi de banana. Toma, potássio! Toma, potássio! Toma, potássio! Toma, toma, potássio! Toma, toma, potássio! Putz. Essa… Essa pista… Essa pista… Você me ferrou, Juju. Ferrei! Essa pista… Seu frenesi foi, ó… Ferrei! Foi. Foi minha queda. Pelo menos, segundo lugar. Deixa eu ver se consigo. Não consigo. Meu frenesi te ferrou. Só isso mesmo. Só isso. Pã, 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 pã. Muito bom. Hein? Essa foi… Faltam quantas? Essa foi a quarta. Faltam duas, então. É. Hum… Essa versão da… Da fase do deserto do Wii, só tem no Tour ainda. Ah, tá. Ela foi… Pela primeira vez, ela foi remasterizada no Tour, somente. Estão cogitando que ela vai aparecer no Mario Kart 8. Nessa última? Mas, por enquanto… Na última expansão? É, porque a última a gente já jogou, né? Aí a gente viu que não tem, né? Não, a última foi a de dezembro. Ah, tá. É a última que vai ao fim. Ah, tá. É, sim. Porque é a última que falta, né? É. Estão especulando também que a Nintendo… Sabe o que ela vai fazer? Vai fazer mais. É. Assim que sair a última, a Wave 6, ela vai falar… Então, galera, busquei com o Space 2. Nossa… Não, Nintendo. Eu acho que ela vai fazer isso não, sinceramente. Eu acho que não. Talvez ela possa anunciar, sei lá, tipo, um pack exclusivo de personagem, de carro… Uma coisa assim. Isso eu acho que ela faz. É. Mais pistola atingir porque não. Eu acho que ela vai guardar pro 9. É. Sinceramente, eu acho que ela guarda pro 9. Senão, o que ela vai fazer no 9? Tipo isso… Não vai… Ai… Tipo isso. O que ela vai fazer no 9? Não vai ter. Pois é. E a gente… Conhecendo ela inteira, a gente sabe que ela quer praticidade, né? Sim. Ah, mas essa versão, gente… A versão não é a versão original da fase que a gente tá jogando, né? A versão Extreme. Ai… É a versão X! 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 E eu tô jogando com a Daisy Close Errada. A Daisy Close Errada. Ah, nem tanto, né? Por quê? Porque ela tá com a roupa da Tailândia, certo? Isso. Ela… Não é de Sarah Halland? É. Não ai. Não? Ou é Close Errada ainda? Eu acho que continua Close Errada. Continua? Perdão, então. Eu acho que continua. Eu achei que já era tipo assim… Permitido. É, permitido. Ai! Me ferrei. Nossa… Alguém tá com frenetinha de bomba. Ah, tem de Close Errado me atingindo. Não, alguém tá com frenetinha de bomba. É, alguém, né? Que ódio. Alguém. Sente o poder do Cascazul aí em primeiro lugar. Nossa, foi a… Não fui eu, tá? Foi a Rosetta. Rosetta de fogo. Rosetta de fogo. Rosetta de fogo. A Rosalina, skin de fogo. Me atingiu. Você tá na Daisy? Qual é? Tudo bom? Ai, que ódio! O quê? Eu caí! Olha! Por que você caiu? Porque alguém me sentou com o Casco. Que dó! Que dó! Que dó! Você ficou em sétimo, caralho! Você ficou em sétimo? Meu Deus, tadinho! Cadê? 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 A Pec Nupcias. Ai, Rodalina de fogo. Belíssima ela. Belíssima. Agora, última pista, gente. Podia ser a versão original. Deserto Yoshi. Ah, essa pista também só tem no Tour. Hummm. É a versão do Deserto Yoshi de Game Boy, né? Só que ela só foi remasterizada no Tour. Você vai com quem? Yoshi. Yoshi de ouro. Eu vou com Mario ou astronauta então. Ótimo, combina com a fada. Não combina, menina? Eu achei também. Olha só. Nota de fada de 10. 10 a gente pegou, não foi? Nessa copa. Não, e a pista mesmo que eu queria mostrar, a gente só conseguiu uma salvação que o Stream, né? Tá tudo bem! Ai, gente. Mas é aquela pista lá. Pelo menos a gente conseguiu mostrar outra nova também pra vocês, né? Que é exclusiva do Tour. Nova não, mas que é exclusiva do Tour, né? Sim. Que é a das ruínas piramplentes lá. Sai daqui! Uhum. Você tem primeiro? Não, é um bicho, aquele bicho me mordendo, o cachorro. Carbato? Não, o cachorro. O cachorro quer me morder. Ai, meu pai. Essa vai ser bonitinha. Ela ficou bonitinha no Tour. Tipo, eles conseguiriam inovar ela de um jeito que ficou legal. Ai, astronauta! Que astronauta? Você! Ai, Daisy! Coisa errada! Mentira, não é coisa errada, não é normal. Ela é fatendeira. Não, não é não. Não é não? É a Praiana. Não, não. Acho que é a normal. Pela fotinha que apareceu, acho que é normal. Tá com gola? Ai, cacete. Ah, não. Acho que é de neve. Acho que é a Daisy de neve. De neve? Não é roupa de neve nunca. Eu não sei. Eu só tô vendo pela foto dela, não sei. Porque tem duas Daisy, né? É porque, gente, tem trocentos personagens nesse jogo. Então, tipo, tem 50 Daisy, 50 Mario, 50 Peach, com skins diferentes, sabe? O único Mario Kart Tour que tem, tipo, skins diferentes no personagem. Isso é legal. Sim, isso é muito legal. Tipo, velho, por que a Nintendo não colocou isso no Mario Kart 8, sabe? Porque ela tá deixando pro 9. Ah, gente, no Mario Kart Home Circuit, que é o Mario Kart que a gente nunca jogou, tem também skin pro Mario e pro Luigi, eu acho. Mas é o Mario Kart mais, assim... É o burguês, né? O Mario Kart Home Circuit. É. É o carrinho de verdade? Isso, você tem que fazer a pista na sua casa. É, que você faz a pista na sua casa, e aí você compra um carrinho de controle remoto, que é o Mario, tem o Luigi também pra jogar multiplayer. 999 mil reais. É, custa, tipo, uns mil pau aqui no Brasil, gente. É, gente, é caro. Tá, porque é um carrinho de controle remoto, que tem a câmera. Toma, Daisy. Tipo, um negócio de realidade aumentada. É legal! É de burguês, mas é legal. O quê? É porque é um casca azul na reta. Que dócil. Na reta final! Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Ah, esse paraquedas que você tá usando é tão bonitinho. Sim, eu gosto dele, porque ele dá mais chance de vir casco vermelho, né? Das amigas. Não. Sim! Acertei vários em você. Acredite nos seus sonhos, amor. Beleza, gente. Então, desculpa se essa gameplay ficou meio xoxa. É porque o Mario Kartu é xoxo, né, gente? Mas pelo menos foi, tipo assim, valeu a experiência da gente ter trago uma gameplayzinha de Mario Kartu aqui pra vocês. Daria pra fazer também, seria legal se as gatinhas jogassem. Mas fazer a gameplay de Mario Kartu, tipo assim, com mais gente, né, tipo assim… Mas aí, na altura do campeonato, a gente prefere jogar os outros Mario Kats, né, gente? O Mario Kart normal, né? Enfim, pelo menos o Mario Kartu deu pra mostrar os personagens diferentes que tem, as skins, as fases também que por enquanto só tem no turno, né, gente? Quem sabe elas não aparecem eventualmente no Mario Kart 8… Ou no Mario Kart 9, né, dona Nintendo? Vamos lá, se vocês curtiram essa gameplay, gente, não esquece. Deixar o like é muito importante pra gente, importante pra avaliação do vídeo. Beijos, obrigado. E a gente se vê na próxima gameplay. Eu fui! Tchau, tchau!